A CIDADE NO BRASIL 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 A AUGENCIA A AUGENCIA A AUGENCIA A AUGENCIA ALMENCIA ALMENCIA A AUGENCIA M moment Cycl battles A AUGENCIA Quem foi Quero ir buscar Quero ir buscar Quem foi Onde ficou Onde ficou Onde ficou Obrigado. Boa tarde, Fernando. Bem-vindos aqui ao Auditório do Público. Bem-vindo a todos os que estão a assistir e aos que estão aqui em direto e aos que estão a assistir via Facebook. Esta última canção que ouvimos é Fernando por Fernando, não é? O que é que levou a musicar Fernando Pessoa? Exatamente. O que é que levou a musicar este poema do Fernando Pessoa? Há muito tempo que eu queria musicar poesia de Fernando Pessoa porque é um poeta que eu admiro muito. E tentei várias vezes e nunca consegui chegar a um resultado que ficasse totalmente satisfeito. E neste disco consegui concretizar esse sonho antigo. Porque tenho este tema que é sobre um poema de Fernando Pessoa e tenho outro tema que se chama Sim, sei bem que é sobre um poema de Ricardo Reis que é um heterónimo. Exatamente. As pessoas conhecem-te mais pelo teu trabalho nos Telefins como foste como fundador do grupo e também nos Resistência o teu trabalho a solo é talvez um pouco menos conhecido da generalidade das pessoas mas tu fizeste um disco a solo em 1999 e depois e agora e fizeste mais trabalho a solo entretanto e este disco surge 20 anos depois do primeiro. Este disco é motivado sobretudo porque? Fala-se aqui de uma coisa da guitarra que possa estar em vias de extinção isso é uma brincadeira? Não é uma brincadeira é um bocado de chamar a atenção para o instrumento no fundo que me levou para a música que eu me apaixonei por ele e que no meu tempo quando comecei a tocar era o rock, o pop o instrumento o símbolo do rock e do pop era a guitarra elétrica portanto os Guitar Heroes foram a inspiração que eu tive toda a minha vida e hoje em dia o que eu noto até pelos meus filhos a música pop atual é muito mais feita à base de sintetizadores computadores DJs e o que eu noto é que a guitarra elétrica perdeu o protagonismo não estou a dizer que esteja extinta espero que não porque isto também é ciclo as modas da música são um bocado cíclicas às vezes desaparece um estilo e passado uns anos volta a aparecer eu penso que nesta altura é bom chamar a atenção para o instrumento que é a guitarra elétrica porque tem milhões de possibilidades de sons de técnicas de afinações e levar isto também à malta mais nova portanto foi daí a minha intenção de chamar ao disco a guitarra a tocar portanto este disco já agora o tema a guitarra a tocar tem uma ideia quase de eternidade para a guitarra a guitarra a tocar até nas pausas da sorte a guitarra a tocar para lá do Acordo da Morte é uma letra que eu certamente encomendei a música foi composta por mim pelo João Gomes e eu encomendei a letra a Amélia Muz que fosse uma letra que falasse sobre os guitarristas inspirada nos grandes guitarros os que já partiram os que ainda cá estão e que no fundo fosse a guitarra a tocar para lá do Acordo da Morte como diz a letra até nas pausas da sorte portanto mesmo quando a vida corre mal a guitarra toca mesmo quando a gente já cá não estamos a guitarra continua a tocar é essa a mensagem também tenho uma série de convidados do disco neste caso nessa música tenho o João Caboleira a letra é dela ou ela acabou por não fazer a letra? ela é que fez a letra é a original e tenho o João Caboleira que faz só a guitarra e outros guitarristas tenho outros convidados que lá estão tenho o Tó Trips tenho o Flac Flac Mário Delgado alguns alvos dos Heróis do Mar dos Tintos Heróis do Mar o Mário Delgado que é meu companheiro da resistência e o João Alves dos Pestecina também e no último tema do disco que é um tema gravado ao vivo no Tivoli nós fizemos a pré-apresentação do disco no Misty Fest em conseguir reunir os guitarristas todos os convidados todos nesta apresentação que é um tema aliás bem longo que é a nossa vez em que eles estão todos em palco chegamos a estar nove guitarristas em palco e todos fazem um solo aí sim foi um elogio é um bonus track que eu coloquei como curiosidade gravada ao vivo para fechar o disco beleza exatamente este de qualquer um dos modos este disco tu ficaste de algum modo ligado ao som deste disco através de várias composições novas que estão aqui não é e também foste buscar temas dos delfins que são aqui recuperados é um disco em que a guitarra muitos temas assumem o papel da voz inicialmente pensei em fazer um disco até instrumental depois houve temas que pediram uma letra houve aquele sonho de cumprir a música a poesia de uma pessoa que também quis fazer porque os discos só servem para isso servem para a gente conseguir fazer coisas e explorar caminhos que normalmente com as bandas são mais difíceis de conseguir explorar porque já temos o som da banda mais definido aqui podemos explorar todos os caminhos que nos apetecer e portanto nesses temas instrumentais a guitarra que é o que eu vou tocar a seguir no fundo faz a molde de voz o disco tem essa componente e depois tem a componente de alguns temas que eu fui buscar dos delfins que foram temas que já estavam esquecidos alguns e que a discografia dos delfins é tão vasta e há muitas músicas que ficaram esquecidas nos discos que não foram singles mas que já não se ouvem e que eu acho que merecem ser tocadas merecem ser ouvidas tão atuais e também resolvi então escolhi três que têm a ver com períodos especiais da minha vida que as letras são atuais e com novos arranjos no fundo tiveram uma nova leitura são bastante diferentes das originais essa ideia de que o disco tem pelo menos essa recuperação tem a ver com períodos particulares da tua vida aplica-se também ao disco todo ou seja o disco tem um pouco uma leitura autobiográfica o disco no fundo é uma reflexão já levo 35 anos de carreira o disco é uma reflexão sobre no fundo tudo o que já fiz e apontar ao futuro portanto novas sonoridades também o conjugar dos sons das guitarras elétricas o que todos os guitarristas emprestam um bocadinho do seu estilo porque é engraçado ver ao longo do disco a minha forma de tocar e depois cada uma participação essa participação é completamente diferente da do outro a seguir o Mário Delgado toca o lapso de ele guitarra naquela música que eu comecei a cobrir o Dizem o João Alves tem uma forma tocada diferente o Toc Trips também e isso é engraçado de ver ao longo do disco e descobrindo essas participações algumas mais subtis outras menos subtis que no fundo conferem ao disco essa grande diversidade de sons de guitarra que tem além desta das várias apresentações que o disco tem tido nomeadamente nas FNACs vai haver algum concerto para este ano com este disco e com eventualmente convidado? Sim nós agora estamos na fase de promoção fizemos já cinco FNACs as principais fizemos a pré-apresentação quando tocámos o disco inteiro no Miss FES em três datas e estamos com o booking aberto para fazer uma turnê de verão nos intervalos de espaço que a resistência deixa mas sim queremos fazer bastantes conselhos e não posso anunciar não tenho ainda datas que posso anunciar mas espero anunciar em breve muito bem veremos na altura muito obrigado pela vossa presença aqui muito obrigado a todos que estão a assistir via facebook e também aqui na sala e até um próximo encontro aqui no auditório do público obrigado este é um tema instrumental chama-se Sugestam Palavras Música Tchau, tchau. 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 Tchau.